Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora mais um combo das Alves gostos em Brasil. Bora! Bora começar com a Jana Alves. Gente, as irmãs hoje estão na pura, diretas, indiretas, deboches, sim, gente. A Jana postou o seguinte lá no seu Instagram, tirando todo mundo no deboche, gente. Foca no que estava lá. Para todos que estão acompanhando a minha vida e fofocando sobre isso, não desistam. A segunda temporada está prestes a sair. Sim, gente, sim, 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 sim. A debochada é ela, não é mesmo, Brasil? Esse povo está numa soberba. Mas numa soberba, gente, que se acha tal só porque está ganhando din-din com os golpes do Tigrin, gente. Vou te contar uma coisa, não sei se você sabe, você tem dinheiro mais que algumas pessoas, não te torna melhor não. Porque quando morrer vai todo mundo apodrecer. Vai todo mundo ser comido pelos bichos, a não ser que você seja cremada. Mas vai morrer igual todo mundo, gente. Passada, engomada, mas tem gente que tem um rei na barriga que se acha melhor que os outros só porque tem uma graninha a mais. Uma condição melhor, mas... Lamento te informar que isso te faz, às vezes, pior que os outros e não melhor, querida passada. E bora falar de Janaelle, que soltou também, estou aqui lá no seu Instagram. E focar nisso, ódio desse povinho. Sim, gente, isso mesmo, povinho. Não me mandem mensagens me parabenizando de absolutamente nada. Se nas calçadas vocês ficam falando do que faço ou deixo de fazer. Sou grata ao que tenho e ao que ainda irei conseguir. Pois até hoje eu não precisei passar por cima de ninguém. É todo mérito meu. Sou ótima mãe, boa esposa, uma ótima filha e uma mulher independente. O resto é só o resto. Gente, gente, gente. É, essa diretaça foi pra quem, hein? Pros seus vizinhos, conhecidos, seus seguintruxas. É, gente, povinho. E ela disse que conquistou tudo com o mérito dela ou com o dinheiro do povo, gente. Pois é, porque solta o tubo e ela não ia ter. Por enquanto, o que tem hoje não é mesmo, Brasil. Uhum. Mérito seu ou depósito dos seus seguintruxas que caíram no copo do tigrinho, gente. Pois é. E postou isso aqui também. O pai limpando o seu motor. É, gente. O marido dela, né? Fazendo aquele carinho no carro. Aquele chamego, aquela limpeza. Sim, 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 sim. Rapaz, vai virar o Nielzinho 2 que não sai do carro, gente. Passada e engamada. Então é isso, gente. As alves, soberba, né? Acha que tudo é inveja. Isso e aquilo outro. Aham. Sei. Não é só ela, não. Eu sei que trouxas vêm. São as invejosas. Só que elas são as únicas que estão vendo o motivo pra ter inveja ali, gente. Então quem é invejosa? Na verdade, são elas. Por isso que eu falo, inteligência são pra poucos. Passada e engomanda. Então é isso, tchuchuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.